Olá, seu lindo! Olá, sua linda! Professor Vavá Matemática, mais uma vez na área. Para mais uma vez, eu e você junto, nós brincarmos com a matemática. Nós tornarmos a matemática cada vez mais. Já decorou, né? É isso mesmo, melzinho na chupeta. Vamos para mais uma aulinha do nosso curso de matemática básica aqui do A Prova Total. E hoje, nós vamos brincar, pessoal, com a parte financeira. Nós vamos falar sobre juros. Só que eu montei duas aulas de juros para vocês. Os juros simples, regime de capitalização simples. E os juros compostos, regime de capitalização composto, que é o que é atualmente utilizado. Juros simples, você vai assistir a esta primeira aula agora e vai pensar assim, Ah, professor, mas não funciona assim. É porque no teu dia a dia você está trabalhando com juros compostos, os famosos juros sobre juros. Então vamos primeiro ver um regime de capitalização simples e depois um composto, beleza? Vamos lá, te organiza, te acomoda aí, vem para cá comigo. Quando eu falo para vocês em juros, A palavra juros é bem familiar ao nosso cotidiano e está amplamente difundida nos mais variados veículos de comunicação. Na rádio, na TV, no jornal, principalmente na internet. Agora aqui, algumas situações do nosso dia a dia. Vem cá, vamos brincar aqui. Ao pegar o empréstimo em um banco, não aconselho, mas ao pegar o empréstimo em um banco, o cliente deverá, ao final do prazo estabelecido, devolver ao banco a quantia que ele pegou emprestada, acrescida de juros, devido ao aluguel do dinheiro. Então quando você pega o empréstimo do banco, o banco está o quê? Ele está te emprestando aquele dinheiro. Aí o banco é legal, né? Não, o banco não é legal. O banco vai te emprestar aquele dinheiro, mas ele vai cobrar por esse empréstimo. E essa cobrada que ele dá é o que nós chamamos de juros. Tu entendeu? Ele vai te cobrar uns juros. Agora vem cá. Imagina uma pessoa que atrasa o pagamento de uma conta de consumo. Ora, por exemplo, conta de luz, telefone, cartão de crédito, entre outros. Ela é obrigada a pagar também uma multa crescida de juros diários sobre o valor da conta. É, juros diários, às vezes são juros mensais, né? Mas enfim, geralmente são juros diários. Tu entendeu? Para as contas de luz, telefone, cartão de crédito. Gente, o cara foi legal contigo lá, não pagou a luz? Não tem problema, me paga depois. Me paga depois, não. Me paga depois, mas eu vou te cobrar algo mais. E esse algo mais é o que nós chamamos de juros. Agora, se eu perguntasse para você, o que são juros? O que são realmente juros? Olha, está caindo para ti. Olha aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Está vendo o que está aparecendo para ti? Aparece e some, aparece e some, aparece e some. Juros é din-din. Juros é tutu. Juros é money. Juros é dinheiro. Então, às vezes, claro que o pessoal fala meio erroneamente, mas você entende, tá? Beleza? O cara fala assim, ah, vou te cobrar 8% de juros. Como assim? Ah, professor, eu escuto isso direto. Eu sei, eu também escuto. Mas está errado? Claro que está errado. Ele poderia dizer assim, vou te cobrar 8 reais de juros. Eu vou te cobrar 80 reais de juros, 8 centavos. Agora, 8%? 8% de quê? Ah, 8% do valor que... Então, não é juros. Juros é din-din. Então, por isso que está chovendo para você que vem, ó. É por isso que está chovendo. Quando eu falo em juros, juros é din-din. Juros é money. Juros é tutu. Tem outras palavras que você coloca, eu não conheço. Algumas eu conheço, tá? Então, juros é dinheiro. Então, se você vai devolver juros, você vai devolver dinheiro. Se você vai pagar juros, você vai pagar dinheiro. Então, isso é juros, ok? Agora, vamos dar... Não parou de chover ainda? Está chovendo? Olha lá, está chovendo, está chovendo. Ô, quem quer dizer... Oi, agora vai me... Oi, quem quer dizer... Olha para cá. Elementos da matemática financeira. É importante que você saiba, pessoal, fazer uma leitura matemática. E quando apareça alguns termos mais comuns da matemática financeira, mais corriqueiros, você saiba representá-los. Principalmente, identificá-los por letras, por iniciais. Quando eu falo em capital ou principal, que eu vou representar nesta aula pela letra C, capital é o valor que você pegou de empréstimo lá no banco. Capital é o valor que você emprestou. Então, capital é o valor inicial de um empréstimo, dívida ou investimento. O capital é o que você investiu. Agora, você tem a taxa de juros. Essa é os 8% que o cara falou. Ah, então a taxa de juros, que eu vou chamar de I, é expressa na forma percentual. E nós já vimos isso lá em porcentagem. Taxa percentual, pessoal, é aquela que é seguida do símbolo de percentagem. Então, quando ele fala para ti 5%, 0,2%, 10%, 8%, não é os juros, é a taxa de juros. E essa taxa vai incidir sobre o capital que você está devendo ou sobre o capital que você aplicou. Agora, leitura. 5% ao mês, nós vamos representar ao mês simplesmente pelas letras AM. Ao mês, muito comum. 0,2% ao dia, ao dia, AD, ó, ao dia. Agora, 10% ao ano, ao ano é AA. Então, quando for taxa AM, é ao mês. Quando for a taxa AA, é ao ano. Quando for AD, é ao dia. Quando for AT, é uma taxa, o quê? É uma taxa ao trimestre. Então, AA ao ano, AM ao mês. AD ao dia, AT ao trimestre. Tu entendeu? Muito bem, vamos dar sequência à brincadeira. E o que são os juros que eu vou representar pela letra inicial, a letra J? Nota, os juros correspondem ao valor obtido quando a taxa incide sobre o capital. Quando calculamos tantos por cento do quanto você aplicou, tantos por cento do que você está devendo. Olha, ou sobre algum valor de transação. É um montante. Eu costumo chamar, o montante é pela letra M, eu costumo chamar montante de montinho, né, no nosso caso. Como assim? O montante corresponde ao capital que você investiu, mas acrescido dos juros que o banco te proporcionou, por exemplo. Por isso que o montante M sempre vai ser igual ao teu capital C mais o teu juros J. Você vai lá no banco, você aplica um determinado valor, tá? É claro que, repito, hoje nós trabalhamos com sistemas de juros compostos. Regime de capitalização composta. Mas há juros simples que nós vamos pegar um exemplo aqui. Quando você fez uma aplicação, você aplicou o quê? Um capital. A taxa que o banco está te proporcionando lá vai incidir sobre esse capital. Vai ser calculada em cima, vai ser trabalhada em cima do capital. O que gerar para ti a mais é os juros. Agora, se tu pegar o capital que você investiu mais os juros que o banco te deu, automaticamente você tem o que nós chamamos de montante. Entendeu o que é montante? Agora vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Regimes de capitalização. Trabalha-se com dois sistemas de juros. O sistema de juros simples calculado sobre o capital inicial, e é aqui que você tem que destacar. Juros simples é calculado sobre o capital inicial. E os juros compostos, os famosos juros sobre juros, calculados sobre o montante atual. Atualmente, o sistema financeiro utiliza o regime de juros compostos por ser mais lucrativo. Agora, juros simples. Vamos pegar aqui, pessoal, um exemplozinho. Suponha que você tem R$100. E esses R$100 você vai aplicar, você vai empregar a uma taxa de 10% a A. A A, 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 A o quê? Ao ano. Ah, calcula os juros para mim. Ah, eu não sei calcular os juros. Claro que sabe. Porque você já fez isso lá nas aulas de porcentagem, tanto na porcentagem 1 quanto na porcentagem 2. Você já calculou isso? Nem percebeu, né? Você vai lá aplicar R$100. Não atualmente, mas nos juros simples, que não é o que é ocorrido atualmente, mas nos juros simples, você tem uma taxa de 10% ao ano. Agora, quem é o teu juros? Os juros têm que ser calculados fazendo o quê? Pegando a taxa e inserindo essa taxa sobre o capital. Ok? Então, você vai ter 10% de R$100. Já fez de cabeça, né? 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. De R$100 é vezes R$100. Já cancela o 100 com o 100, automaticamente você vai ter o quanto? Você vai ter 10. R$10. Esses R$10 representam o quê? Os R$10 representam os juros a cada ano que passa, porque a taxa é anual. Então, a cada ano que passa, você vai voltar no banco e a regime de juros simples, você vai ter R$10 a mais na tua conta. Então, esses R$10 a mais na tua conta, quem é que colocou lá? Papai Noel? Não. Papai Noel? Não. Foi o banco. Por quê? Porque quando você deu R$100 para o banco, é como se você tivesse emprestado esse dinheiro. É claro que o banco vai pegar o teu R$100 e vai fazer R$1.000 e vai te dar uma gorjeta lá de 10 pelas. Mas, olha só. Então, você pegou R$100? Sacanagem, né? Dá uma dor quando a gente pensa isso, né? Olha aqui, juros compostos, que seria uma coisa muito melhor, é o que é na poupança de hoje, por exemplo. Mas, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Como é que funciona isso, professor? Vamos brincar um pouquinho. Montei uma tabela para você, que é o seguinte. Tempo em anos e o montante. Lembra que o montante é o capital acrescido dos juros que o banco colocou, beleza? Então, você tinha lá, no primeiro ano zero, você tinha R$100. Aí, você fez uma aplicação de 10% ao ano. Passado-se um ano, você não vai ter mais R$100. Você vai ter os R$100 acrescido dos juros que deu 10, que nós calculamos, e vai dar um montante. R$100 mais 10, R$110. Agora, quando passarem-se os próximos anos... Ah, professor, agora já sei. Agora tem R$110 na minha conta. Agora eu vou calcular 10% desses R$110. Não, não porque juros simples, você calcula os juros apenas uma única vez sobre o capital inicial. Depois, não calcula os juros nunca mais na tua vida. Então, o que acontece? Calculou os juros, deu R$10, a cada ano que passar, você vai ter R$10 mais na tua conta. R$120 mais um ano, R$130. Mais um ano, R$140. Tu percebeu? Então, nos juros simples, tu calcula os juros uma única vez. E esses juros são calculados sobre o capital inicial, depois você só vai analisando. E quais são as propriedades, olhando por uma tabela dessas? Gente, olha aqui, 10, 10, 10 em 10. As propriedades são, brinca aqui, observe que os juros foram calculados uma única vez, sobre o capital inicial. Observe o que mais? Observe o crescimento principal, que o crescimento dos juros, do capital, com os juros, é linear. Como assim, professor? Não entendi. Claro, eu me enrolei aqui. Observe que o crescimento do capital com os juros é sempre linear. O crescimento é uma reta falando graficamente. Então, quando tem uma questão de juros simples, a expressa gráfica dele é sempre uma reta. Porque, professor, vem cá. Observe que a sequência dos montantes forma uma progressão aritmética. Você vai ver lá na aula de PA, de razão 10. Então, você tem uma PA de razão 10, porque os termos estão aumentando de 10 em 10. Você está somando a cada termo que passa, 10. Você está pegando o termo anterior e somando a ele 10. Então, você vai ter uma PA de razão 10. E, pessoal, a PA, o juros simples e a função pronomial do primeiro grau, tem uma relação muito importante, que você vai ver em outro momento isso, lá nas aulas de funções. Tá bom? O que mais, professor? Lembremos que o montante é dado pela soma do capital mais os juros. Ah, então, o montante M é capital mais os juros. Pessoal, uma coisa que nós vamos usar bastante, inclusive, nesta aula, é que montante M é capital C mais juros J. Se eu pedir para você olhar para essa relação e isolar o teu J, simplesmente faça o quê? Isola o teu J. Se você isolar o J, deixa ele sozinho aqui. O teu capital, ele vai para lá, troca de sinal. Fica montante menos capital. Então, posso afirmar que os juros é montante menos capital. Grava isso. Lá, grava isso. Belezinha? Tranquilo? Muito bem. Vamos dar sequência à nossa brincadeira. Montante e juros simples. Juros de um ano. Nós calculamos já. Você calculou 10% dos R$100 e, automaticamente, quanto é que deu os juros? R$10. Então, vem cá. Você calculou 10%, que já vou colocar 10 sobre 100 de R$100. Você já simplificou. Você chegou ao quê? Gente, 10% é a mesma coisa aqui. Ah, professor, eu cortei o 100 com o 100 e já botei 10 muito mais rápido que o senhor. Eu estou fazendo de uma maneira diferente, porque eu quero te mostrar uma coisinha diferente. Então, essa montagem didática, pessoal, essas animações que eu estou colocando, nós vamos chegar aqui no final desta tela ainda. Tu vai dizer assim, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Então, preste atenção. Pode botar lá, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Vem cá. Você tem que o juro é a taxa 10%, 10 sobre 100, multiplicada pelo capital 100. Ok. Agora, 10 sobre 100 é 0,10. Ah, é claro que 0,10 vezes 100 vai dar R$10. Poderíamos ter cortado aqui e ficado apenas com o 10. Mas o que eu quero te mostrar é esse cara aqui. O juros foi calculado fazendo-se o quê? Calculando-se 10% do capital, que é de R$100. É pegando a tua taxa I e multiplicando pelo capital C. Ah, então os juros é IC. Olha lá, I, a taxa, vezes o C, que é o capital. Tá, mas isso após um ano. Após mais um ano, após dois anos. Após dois anos, o juros vai ser o quê? 10% vezes o 100, multiplica por 2, porque são dois anos. Ah, então você vai ser praticamente a mesma coisa, porém multiplicado por 2. Porém multiplicado por 2, você vai ter a taxa vezes o capital, vezes 2, porque se passaram dois anos. Agora, os juros, daqui a 3 anos, você vai ter praticamente a mesma coisa? Ah, os juros vai ser igual a 10% de 100. É claro que nós vamos multiplicar por 3, porque se passaram 3 anos. E se nós colocarmos aqui, é praticamente a mesma coisa, porém multiplicado por 3. Ah, então os juros vai ser a taxa, vezes o capital, vezes o 3. Pegou a malandragem? Pessoal, pegou a malandragem? Então, após um ano, os juros, como é que é calculado os juros simples? Taxa vezes capital, vezes 1, após um ano. Após dois anos, taxa vezes capital, vezes 2. Após três anos, taxa vezes capital, vezes 3. Generaliza para mim, após T anos, os juros vão ser taxa, vezes capital, vezes o tempo T. Só que é claro que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos alterar a posição do I com o C. Alterando a posição entre o I e o C, você vai ter C, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, sempre quando você for calcular juros simples, você pega o capital, multiplica esse capital pela tua taxa e multiplica ainda automaticamente pelo tempo. Se após um ano, o T vale 1, se após três anos, o T vale 3, se após dez anos, o T vale 10. Agora, eu só posso usar a fórmula dos juros igual a CIT. A gente fala assim, juros igual a CIT. C e somente C, tem que tomar cuidado, a taxa aí, pessoal, e o tempo, estiverem em uma mesma unidade de tempo. Se a taxa for dada ao ano, vamos trabalhar com o tempo em anos. Se a taxa for dada ao mês, vamos trabalhar com o tempo em meses. Se a taxa for dada ao dia, iremos trabalhar com o tempo em dias e assim sucessivamente. Vamos pegar um exemplozinho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Um exercíciozinho, olha para mim. Um capital de R$ 1.200 é aplicado em regime de juros simples por três anos. Há uma taxa de 1% ao mês, ou seja, a taxa é AM ao mês. Calcule os juros dessa operação. Percebeu, pessoal, que ele está me dando um capital, capital R$ 1.200. Então, já tirei o capital R$ 1.200, capital C, R$ 1.200. Ele está me dando ali o tempo, olha, regime de juros simples. Ele está me dando que o tempo é três anos e a taxa é de 1% ao mês. Agora, perceba que o tempo foi dado em anos. A taxa foi dada ao mês. Eu não posso aplicar a fórmula dos juros, juros igual a CIT, se você tiver unidades de tempos diferentes. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo. Três anos é a mesma coisa que três vezes doze? Trinta e seis meses. Agora, 1% você vai dividir por 100. Então, 1 dividido por 100 vai dar 0,01. É ao mês. Agora, a taxa está ao mês, o tempo está em meses e o capital está em mãos. Agora, se você tem o capital, a taxa e o tempo T, você sabe que o juros J vai ser igual a quem? O juros J vai ser igual a CIT. Então, no lugar do capital, você vai colocar 1.200. No lugar da taxa, não vai me colocar 1. 1% temos que dividir por 100, ou seja, brincar de correr com a vírgula, para que você possa jogar na sua formulazinha. Então, você vai ter 1.200 vezes 0,01, vezes 36. E efetuando as multiplicações, olha a vavalandragem ali. Ah, achei que o senhor fosse fazer de cabeça, né? Pronto. Não, não. Quando você tem a multiplicação de um número que tem zeros, que acaba em zeros, com o número que tem vírgula, você pode ir no número que tem zeros, cortar quantos zeros tu quiseres. E a quantidade de zeros que você cortou é a quantidade de casas que a tua vírgula vai deslocar para a direita. Se você cortar os dois zeros, a tua vírgula vai deslocar duas casas para a tua direita. E deslocando duas casas para a tua direita, fica atrás do 1. Ah, então vai sobrar para você 12 vezes 1, vezes 36. E 12 vezes 36, 432 reais de juros. Agora, se eu perguntasse para você, eu quero o montante. O que é o montante, Vavá? O montante é o capital que você investiu lá em cima, 1.200, acrescido dos juros que o banco te deu, 432. Eu costumo falar o banco porque é mais fácil você associar, né? Olha lá. Então você vai ter 1.200 mais 432 reais. Você vai ter um total de 1.632 reais. Esse é o teu montante. Tranquilinho até aqui? Belezinha? Vamos dar sequência à nossa brincadeira. Muitas vezes a questão parece estar faltando dados. Mas na verdade é apenas um jogo de equações com uma única variável. E ele faz muito esse joguinho para você. Tanto em juros simples quanto em juros compostos. Eles cobram isso de vocês nos teus vestibulares, na tua provinha do Enem. E aí falta um pouquinho de jogo de interpretação. Então eu te convido para vir interpretar comigo mais uma questãozinha. Um cliente, eu estou empolgado aqui hoje, vai questão, hein? Hoje vai questão. Um cliente aplicou certa quantia a juros simples, quer destacar, destaca depois, em um fundo de investimento em ações. Após oito meses, resgatou todo o valor investido e percebeu que sua aplicação havia dobrado. Quanto é que ele investiu? Qual o capital? Não falou. X? Chama capital de C. Tranquilo? Passou oito meses, oito meses, foi lá, foi resgatar. Opa! Bom quando você pega assim, né? O extrato, olha assim. Tem o dobro do que eu investi. Se você investiu 100, você voltou lá, tinha 200. Investiu 500, voltou lá, tinha 1.000. Então é o dobro do que você investiu. Que mais? Qual a rentabilidade média ao mês que esse fundo rendeu? Quando ele pergunta a rentabilidade, ele está perguntando qual foi a taxa. E aí, velho, quantos por cento rendeu ao mês? Ele quer a taxa AM. Primeiro passo. O capital nós chamamos de C. O montante é o capital mais os juros? O montante é 2C. O montante foi o que ele retirou. E o que ele retirou é o dobro do que ele investiu. Por isso eu coloquei 2C. Lembremos que o montante é o capital mais os juros. E o tempo é dado em oito meses. Como ele pediu a taxa ao mês e o tempo foi dado em meses, não me preocupo mais. Mas eu sei que olhando pra cá, montante é igual a capital mais os juros ou os juros é montante menos capital. O meu montante vale duas vezes o C? O meu capital chamei de C? Então se você brincar de substituir, olha lá, montante vale 2C e o meu capital vale C? Você vai ter 2C menos o C, juros é C. Não precisava fazer isso. Por quê? Porque você aplicou o C. Voltou lá no banco depois de oito meses e tinha na tua conta 2C? Tu aplicou C, voltou lá e tinha 2C. Alguém botou um C a mais. Quem? Papai Noel? Não, o banco. Então isso que ele colocou a mais é os juros. Tu entendeu? Então os juros é C. Aqui ó, juros é C. Só que os juros é C, é capital vezes a taxa vezes o tempo. No lugar do juros J, tu vai colocar C, porque os juros é C. Então no lugar do juros J, tu vai colocar o C. O capital não sei, continua sendo C. A taxa é o que eu quero e o tempo pessoal, esse tempo em meses, já lasca o tempo lá, corresponde a oito. Como ele pediu a taxa para nós? Dá para tu perceber, isso é muito aluno e pensar assim, mas professor, está faltando capital. Não está faltando. Tu tem capital antes do sinal de igualdade, capital depois, eles estão multiplicando. É como se no primeiro membro tu tivesse C vezes 1, não é isso? Você vai simplificar o C com C, vai sobrar 1 no lugar de cada um deles. Agora 1 vezes o I vezes o 8 dá um total de I8. Olha lá. Agora como eu quero a taxa, eu vou pegar o 8, vou passar o quê? Vou passar o 8 dividindo. Então tua taxa vai ser igual a 1 oitavo. É claro que é difícil ele deixar 1 oitavo para você. Aí tem que fazer o quê? A divisão. Tem que pegar o 1 e dividir por 8. Ah, professor, eu tranco nisso, por isso, a nossa aulinha lá de divisão entre números inteiros. 1 dividido por 8 vai dar 0,125. Ou ele deixa a taxa assim para vocês, ou ele faz o seguinte, ele pega esse número decimal, presta bem atenção, ele pega a vírgula, desloca a vírgula duas casas para a direita, e quando ele deslocou duas casas para a direita, ele bota o símbolo de percentagem, ou seja, 12,5%. Por quê, professor? Porque 12,5% é 12,5 sobre 100. Se eu dividir o 12,5 por 100, a vírgula volta duas casas para a esquerda, volta para lá. Então essa jogadinha aqui tem que saber também. Deslocou a vírgula duas casas para a direita, botou o símbolo de porcentagem. Essa é a tua taxa. Mas eu vou pegar mais uma questãozinha para ti. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha isso aqui. Um fogão é vendido por R$ 600,00 à vista. Ou, vou destacar o valor à vista lá, R$ 600,00. Ou com uma entrada de 22%, trabalha porcentagem, e mais um pagamento de R$ 542,88 após um mês a compra. Então vou destacar aqui. Outro dá 22% daquele valor de entrada e paga uma parcela após um mês de R$ 542,88. Qual a taxa de juros simples, mensal, envolvida na operação? Professor, teve juros aí? Cara, geralmente quando você vai dar uma entrada, o ideal, porque a gente fala assim, na financeira, sem ver escura. Em financeira a gente fala assim, o ideal é tu comprar à vista. Só que uma coisa é tu comprar à vista uma cueca. Comprar à vista uma cueca, beleza. Outra coisa é tu comprar à vista um fogão, uma geladeira, um carro, tu entendeu? Então a gente vai trabalhar com parcelamento, tu entendeu? Você entende o que eu estou falando, né, beleza? Agora aqui, nós nos entendemos, tu entendeu? Agora vem cá, não é tudo assim. Agora, uma coisinha mais simples, o ideal é comprar à vista porque tu não paga juros. Tu entende? Agora, se você pagar à vista, é R$ 600. Agora aqui vem, se for entrada, é 22% daqueles R$ 600. E calcule para mim 22% de R$ 600. É 22 sobre 100 vezes R$ 600. Cancelemos os zeros em cima com zeros embaixo, você vai ter 6 vezes 22, tu vai dar uma entrada de R$ 132. Agora, gente, o fogão é R$ 600. Quando tu deu uma entrada de R$ 132, tu já pagou uma parte dele. Quanto é que falta pagar? Tu pega os R$ 600, retira o que tu já deu, que é R$ 132, e vai te sobrar R$ 468. Se você não tivesse juros, bastava você voltar um mês após a compra e pagar os R$ 468 que estão faltando para fechar os R$ 600. Mas você não pagou R$ 468, pagou? Não, você pagou R$ 500 e pouco. Ah, então em cima desses R$ 468 que tu deverias pagar, tu vai pagar um pouco a mais. Um pouco a mais é isso, os juros. Ah, qual é a taxa que inseriu em cima desse cara para chegar naquele cara de R$ 500 e pouco? É isso que eu estou perguntando. Então presta bem atenção. Lembra que os juros correspondem o quê? Pessoal, para calcular os juros em dinheiro é o seguinte, você deveria pagar R$ 468. Vai pagar R$ 500 e pouco, o que tu pagou a mais é os juros. Então tu pega R$ 542, com 88 e retira os R$ 468, que é o que tu deverias pagar. Aí tu vai ter que os juros é R$ 74, com 88 centavos. Isso é o que tu pagou de juros. É o que falta para R$ 468 chegar nos R$ 542. Belezinha até aí? Agora você sabe que juros é CIT. Repete comigo, juros é CIT. Juros é CIT. Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros tu tens. O capital, cuida para não errar, os juros tu tens. Os juros valem R$ 74,88. O capital que tu vais colocar não é os R$ 600, não é o R$ 500. Não, é o capital em cima do qual foi calculado os juros. Tu tinha que pagar R$ 468. Foi calculado os juros em cima desse valor, resultando naquele valor maior. Então o capital é R$ 468. Como ele quer saber a taxa, a única coisa que te incomoda é o cálculo. O tempo é após um mês, então no lugar do tempo eu coloquei um. Agora um vezes, ignorou. Então você vai pegar o R$ 468 e vai fazer o quê? Vai passá-lo dividindo. Professor, como é que eu vou dividir isso aí? Mais uma vez, eu reforço a nossa aula de divisão entre números inteiros. Então você tem que estar hábil, tem que estar prático, tem que estar... Pessoal, tem que estar cancheiro já em fazer continhas. Por isso, nunca use calculadora. Quanto mais calculadora você usar, mais o teu cérebro vai atrofiar. Beleza? Então vamos lá, venho. Fazendo a divisão, você vai ter 0,16. Ah, Vá, dá para deslocar aquela brincadeira? Desloca a casa, a vírgula, duas casas para a direita, bota o símbolo de percentual? Dá, 16%. Ah, então você pagou uma taxa de 16% num mês só. Caco de taxa de juros, não é isso? Tu entendeu, venho? Quanto é que você vai pagar? 16% alternativa de dinossauro. Então essa é a nossa primeira aula de juros, que é a parte apenas do regime de capitalização simples, o juros simples. A segunda aula que fala dos juros do nosso dia a dia, juros compostos, essa promete. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, ok? Já vai deixando nos comentários o que você achou, se você aproveitou, se está rendendo, o que esse curso de matemática básica está fazendo para ti, ok? Porque nós aqui do A Prova Total, nós queremos ler isso, nós queremos ver isso, nós queremos ver o quanto nós ainda temos para te ajudar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.